É, e caindo cerca de 7%, somente nesses últimos seis meses, a aura em energia vem até que demonstrando uma boa recuperação. Quando a gente observa que desse período até aqui, ou seja, pegando do seu pior momento até a data de hoje, subiu cerca de 9%, quase 10%. Isso vem muito em linha aqui das últimas notícias, sobretudo não só o processo de fusão com a AES Brasil, mas também com a aprovação definitiva, tornando aí a maior empresa do ramo de geração de energia limpa do país. Então, de fato, isso tudo vem somando bastante aqui para a aura em energia. Também quero falar para vocês sobre uma simulação de desempenho que eu quero passar aqui, uma vez que a Aurem é uma grande pagadora de dividendos, como é que fica isso daqui numa visão de longo prazo? Como que a mágica dos proventos e dos juros compostos pode me beneficiar? E também tentar dar uma passada aqui, na verdade eu quero te mostrar o porquê que vem aumentando aqui os aluguéis de Aurem. Isso é importante porque pode gerar uma inflexão no preço. Então são bastante dados aqui, bastante informação, espero que vocês gostem e caso tenham interesse em aprender mais, se tem a vontade em dar um like, se inscrever no nosso canal e também ativar aí as notificações. Então vamos lá, a gente pôde perceber aqui que a Aurem estava num período de cotação de R$13,50. Começou o processo, pagamento de dividendos, dividendos extraordinários e depois ela realmente caiu, até chegar no ponto aqui de maio em que começou a sair as notícias da fusão com a AES Brasil. Alguns analistas deram uma torcida de nariz falando que ia combinar uma empresa, ou seja, a Aurem, uma empresa muito bem gerida, com dívida controlada, com uma empresa, a ESB3, ia pegar aqui uma empresa muito alavancada. Essa somatória aqui não ia fazer bem para a Aurem Energia. Pois é, mas o mercado ignorou isso, tanto é que desde aqui do processo de fusão ela vem aumentando a sua cotação cerca de 10%. Outra coisa que a gente observa também é uma empresa que paga muito dividendo. Ela é uma excelente pagadora de dividendos. É claro que isso a gente não pode extrapolar aqui para a eternidade, uma vez que alguns desses dividendos foram até mesmo pagos de forma extraordinária. E quando a gente olha aqui a nossa listinha das 10 que mais pagaram dividendos em 2024 e também nos últimos 12 meses, a gente pode perceber que a Aurem Energia não está listada. Em primeiro lugar vem a Petrobras, depois a Bradespar, depois a Metalúrgica Gerdau, a Holding da Gerdau, CSN Vale Taesa, CPFL CEMIG e CSN Mineração. Então da parte de energia aqui eu tenho transmissora, eu tenho distribuidora, geração, transmissão também. Então de fato a Aurem não está configurando nem as que mais pagaram nos últimos 6 meses de 2024 e nem aqui nos últimos 12 meses. Algumas telas mostram esse dado, mas tomem cuidado que podem ter sido dados coletados da somatória de 23 mais 24. Bom você ficar bem atento. Fato é que hoje ela não tem mais aquele desconto que a gente apreciava tanto, ou seja, fazia vídeos aqui quando ela estava 0,8%, por exemplo. Há um PL negativo, isso daqui é um ajuste contábil, a gente já falou em diversos vídeos sobre isso, e vem zigue-zagueando, tanto é que aqui nos últimos 12 meses, menos 3%. Então ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando a gente olha aqui numa perspectiva de 5 anos, a gente pode observar uma coisa diferente. Ela migrou da antiga CESP, veio para cá, subiu até quase 30 reais, caiu, subiu, e aqui uma forte tendência de queda no gráfico conforme a gente pode observar. Pagando aqui dividendos de 1,50 reais, tirando o valor da ação, caiu de volta e agora está tentando aqui bem lentamente voltar a subir. Tem grandes investidores comprado nela, como por exemplo o próprio Barsi, tem aí bastante ação dela, até fala aí sobre o grupo Votorantim, uma das empresas que gere também, faz a parte da gestão e controladoria da Aura Energia, bem como fundos canadenses. Mas a minha pergunta para você é, você investe hoje em Aura Energia? Qual é o seu preço médio? Então coloca aí para a gente, sabe? Outra coisa que eu tenho observado, e até vem na linha do que o próprio Barsi vem dizendo, ele fala que uma coisa que segura muito o preço das ações é a quantidade de ações alugadas. E se você perceber, a Aurem veio aqui até fevereiro e depois começou a subir a quantidade de ações alugadas, batendo um pico de quase 6%, o que é muito. E agora está meio que estável aqui na casa dos 4,5%, 5%. Isso daqui gera um desequilíbrio, conforme a gente vem falando, entre o booking de compra e de venda, porque muitas ações alugadas entram como venda à descoberta. Então ele adiciona mais opções de venda aqui, causando um desequilíbrio na ordem natural entre compra e venda lá do booking. Então essa gangorra aqui, olha, ela precisa ficar estável. Ao passo que entra aqui uma força adjacente, isso daqui pode, pumba, cair para baixo. Então a quantidade muito alta de ações alugadas, ela tanto pode segurar o preço da ação, quanto também derrubar o preço. Vamos observar agora sobre a ótica de duplo provento. Será que tem como eu ganhar dinheiro deixando as minhas ações alugadas? Uma vez que tem uma procura, ou seja, está aumentando a quantidade de ações alugadas. Bom, eu posso vir aqui em aluguel, opções de registro e eu posso observar aqui qual que está sendo a taxa cobrada do aluguel destas ações. Então vamos lá dar uma olhada aqui. Deixa eu só carregar a tela. Muito bem. Então eu chego aqui no gráfico de registros de aluguel de ação e quero saber exatamente isso. Olha, qual que é a taxa média anualizada do doador de ação? A gente pode observar aqui um sobressalto repentino, especialmente após a notícia da fusão, na verdade da aquisição. A gente pode observar que antes a Aure Energia não estava pagando nada de aluguel e agora ela já está pagando quase que 2%. Então caso você queira aí no seu homebroke colocar a custódia remunerada, que basicamente é a mesma coisa que alugar as suas ações, você pode ganhar além dos dividendos mais uma taxa de aluguel destas ações. Então você pode deixar ela aí em custódia, custódia remunerada. Apenas alguns pontos de observação. Primeiro que você tem que ver quanto que a sua corretora está cobrando de taxas, quanto que ela vai cobrar de taxa e também como que é a questão do imposto de renda, porque há uma cobrança aí na remuneração desses aluguéis. Eu até estou separando aqui, logo logo eu vou lançar um vídeo falando sobre as 10 empresas que mais pagam aluguel na Bolsa de Valores. Então caso você tenha alguma dessas empresas, você pode deixá-las aí na forma de custódia remunerada. Pode parecer pouco, mas 2% somado aos dividendos, isso daqui no final pode fazer uma enorme diferença. E pegando um pouco essa esteira de enorme diferença, eu quero mostrar aqui para vocês um simulador de dividendos. Então vamos aqui, aqui dando crédito ao Playinvest. Eu vou fazer o seguinte, imagine que você hoje tenha cerca de mil ações de Aure. Ela cotando hoje, custando uma cotação de R$12,30, R$36, R$0,38. Vou deixar aqui R$0,36. Você consegue colocar aqui R$0,37. Um dividendo anualizado aqui, ela já colocou por volta de 12%. Imagine o seguinte, você não concorda que a ação também vai ter uma valorização? Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui que eu quero investir por 10 anos em Aure. E a cada ano a Aure vai subir cerca de 5%. Então é 5%, aí você vai tirar os dividendos de 12% da valorização. E aqui um aumento percentual de dividendos, eu vou deixar zero, uma vez que esses dividendos já estão altos. Vou pedir aqui para calcular e olha só que interessante. Só de você deixar paradinho ali, você vai ter uma valorização na cotação nos próximos 10 anos de 62% e um retorno acumulado, somando ali os dividendos, só de deixar paradinho as mil ações ali cotado neste preço hoje. Só de deixar paradinho, você vai ter um aumento nos próximos 10 anos, num total de 184%. Uma média de quase 20% ao ano, isso é bem interessante. Só de dividendo acumulado, R$15 mil. Então você desembolsou 12, teve R$15 mil só de dividendos. Olha só, e um valor total mais o crescimento, a gente pode dizer aí de valorização, vai dar um total aqui de cerca de R$35 mil. Então valorização de R$20 mil mais R$15 mil de dividendos, R$35 mil. Isso você consegue observar aqui para o crescimento, não só aqui do valor investido, então o seu valor investido, a cotação subindo, ou seja, valorizando. A gente aqui está fazendo um cálculo hipotético, 5% ao ano. Vamos ver quanto que nesse ano subiu a áurea, no prazo de 12 meses. Bom, caiu 13%. Neste ano aqui, caiu 7%. Porém, nesses últimos seis meses, ela já vem recuperando, olha, cerca de 10%. Mas aqui é só um cálculo hipotético, 5% ao ano, ela subindo. Pode ter ano que pode subir 20%, pode ter ano que pode cair 10%, mas tudo bem. Então o que acontece? Só de valorização aqui, nos próximos 10 anos, vai chegar a 20 mil. Começou com 12, chega a 20 mil. E de proventos, que no começo você recebe 250, 300, olha lá, ele começa a subir. No ano, olha lá, 4 mil, depois 7 mil. E olha só que interessante, nos próximos 10 anos, 15 mil reais em dividendos. Então a somatória total de 15 mil reais não faz mal para ninguém. Essa é a mágica de investir no conceito que a gente coloca como MIC, o método do investidor consciente, que pega ações que pagam bons dividendos e também algumas cíclicas para aproveitar também o fator de impulsionamento destas ações. E para a gente finalizar, quero mostrar aqui, no ponto de vista de evaluation, se Aurem é uma ação que Benjamin Graham e Joe Greenblatt colocaria no seu portfólio, uma vez que eles são o pai do velho investimento. Vamos ver o que eles pensam sobre Aurem. Pessoal, já passamos mais de 400 acessos nesse painel, tá? Se você quiser ter acesso a ele, eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Então vou colocar aqui Aure 3, vou dar um Enter e olha só que interessante. Joe Greenblatt, o pai da Magic Formula, fala que Aurem está cara. Ou seja, ele não compra, por quê? Porque tem um retorno negativo aqui. E Benjamin Graham não tem nem como calcular, por quê? Porque a ação com PL negativo, o número fica inconclusivo, tá? Embora isso daqui é uma situação circunstancial. Porém, há um descenso, né? Na verdade, há um consenso de não investir em Aurem com base fundamentalista. Mas se você quiser achar outras empresas do mesmo setor, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui no filtro de Graham, pega somente as baratas. Pega também Greenblatt, somente as baratas. E pelo menos aqui, olha, vou colocar aqui, vamos colocar 100 mil reais de liquidez. 1, 2, 3, 100 mil reais de liquidez. E pagando pelo menos 6% de dividendos, olha lá. Então, eu tenho aqui um filtro de pelo menos aqui, olha, quase 30 ações. E alguma delas do setor de energia. Pois é, geração, transmissão, também tem distribuição. Enfim, tem ações aqui, olha, sendo cotada 4,84, podendo chegar a 7. Ações a 8, podendo chegar a 13. Ação a 10, podendo chegar a 21, né? Mais de 100% aí de valorização. E tudo acima de 6% de dividendos com um bom desconto, tá? Então, se você quiser ter acesso a estas ações, a essa lista, a esse painel, vou deixar aí o link na descrição e também nos comentários, certo? Ah, e se você gostou aqui do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.